Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani do canal Família Simples Decor e hoje estou aqui para fazer uma coisa muito legal com a minha amiga diquinha, a Grazi. Grazi, obrigada pelo carinho. Você é um amor, uma pessoa que mora no meu coração. E a Grazi, gente, ela é uma ótima artesã. Eu não sei se eu vou chegar a esse nível, mas eu vou tentar. Então, eu aceitei o pedido da Grazi de fazer algo que eu tenha gostado no canal dela. Então, gente, aqui eu vou começar usando, olha, eu vou transformar esse pé de cama em uma peça que a Grazi fez e eu gostei muito, gente, muito, muito mesmo. E eu irei reproduzir. Não vou filmar para vocês cortando, porque faz muito barulho, porque meu esposo usa, no caso, a maquita, né? Então, eu vou cortar, ele vai cortar para mim isso aqui, né, em pedacinhos. E daqui a pouco eu volto com ele já cortado para mostrar para vocês no que isso vai se transformar. Então, amigos, já cortei aqui a madeira. Vamos lá, né? Olha, meu esposo cortou, como eu falei, e furou, tá? Atravessou as madeirinhas. Deu quatro madeirinhas, justamente porque eu preciso. Aqui, como ficou essa marquinha, eu vou passar um pouquinho de tinta, assim, só para dar uma disfarçada, assim. Só para dar, tipo, um envelhecimento, né, na peça. Só para tirar esse excesso, assim, que ficou, só para dar uma... E aqui também, vamos fazer a mesma coisa, só para dar uma sujada na madeira. Agora, vamos usar barbante, para a gente poder passar aqui, né? Vamos lá. Gente, eu comecei aqui, dando a volta no barbante, e ele vai entrar aqui, e vai fazer esse processo em todos os cubinhos. E aqui, ó, dando a última passagem, né, juntei os quatro cubos. Juntei os quatro, né? E aqui com o lápis, né, a gente vai escrever... Aqui eu vou escrever a palavra love, vou pintar, e aqui em cima, live. Vou escrever a mão mesmo, né? Vou botar aqui, né? Live. Precisando para vocês verem, eu vou fazendo com o lápis, caso a gente erre, não fique muito legal, né? Então, eu vou cobrir com tinta, né? Então, agora eu vou começar a pintar. Continuando aqui, agora eu já pintei aqui na frente, deixei secar um pouquinho. Deixa eu ver isso. Aqui, ó, love. E agora, eu vou pintar a parte de cima, né? Tira um pouco do excesso aqui do pincel. E vamos escrever aqui, ó. Gente, eu tô fazendo o próprio punho, tá? E eu não... Não sou profissional, não. Então, aqui no meu canal, de vez em quando eu faço uns vídeos, né, de artesanato. Amo a decoração farmhouse. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito da farm. Tô sempre inventando uma coisinha, né? E eu vi isso aqui no canal da diquinha. E pensei, preciso reproduzir. A diquinha é uma ótima artesã, como vocês bem sabem, né? Gente, acho que não deve tá focando muito bem aqui. Não tá pegando muito bem. Mas eu já estou pintando, ó. Primeira letra, essa daqui. Agora vamos fazer um F. Pra ficar bem bonitinho. Life. É, Júlio, life. Júlio faz o canal comigo, gente. É o meu filho que me ajuda aqui no canal. Ele tá aí nos bastidores aí, só ouvindo. Né, Júlio? Cadê o Júlio? Dá um oizinho aí. Ah, ele tá ali arrumando ideia, gente, como sempre, né? Quem conhece o Júlio já sabe que o Júlio é uma figura. Se não existisse, precisava ser inventado. Igual os nossos artesanatos, né? Então vamos lá. Aqui a letra E. Olha um pouquinho aqui pra não borrar demais. Tô usando um pincel bem fininho. Tá arrumando ideia ali, gente. Assim, gente. Isso. Olha, e assim fica o nosso cubinho, né? Vamos superar. Aqui, mais um pouquinho aqui. E olha, gente. Fica assim. Pra decorar. Pra decorar a... Pera, que eu botei a mão na frente, né? Pra decorar. Vamos ver como é que vai ficar. E olha, amigos. Ficou assim. Os cubinhos. Que eu reproduzi lá do canal da nossa amiga. Diquinha. Né? Simples. Fácil de fazer. Por sinal, como eu falei, é só cortar. Você pode fazer maior. Eu fiz com esses menorezinhos. Porque eu achei que ia ficar bem delicadinho pra colocar aqui em cima. Mas dá pra fazer uns maiores também. Eu vou fazer também um outro que eu vi também no canal da Diquinha. Que eu também gostei muito, né? Então, esse... Olha lá. Diquinha com cá. Que o Júlio falou. É. Diquinha com cá. Então, eu fiz. Isso que eu achei muito bonitinho. E fiz assim, menorzinho. Aí, o barbante, eu cortei as pontas. Né? Pra ficar assim, ó. Querendo, pode colocar também umas... Umas miçanguinhas aqui, né? No momento, eu não tenho. Mas querendo, pode colocar umas miçangas também. Pra dar um charmezinho, né? Aí, você querendo, você pode virar a sua peça. E aqui, dá pra escrever mais alguma coisa em cima. Ou deixar assim mesmo, né? Então, eu preferi que ficasse assim. Que aí, a gente conseguiria ver os dois lados, né? Aí, querendo, você pode fazer os quatro lados. Que fica bem charmoso também, né? Então, é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bem simples. Com o material que eu tinha em casa. Tentei reproduzir. Diquinha, amiga. Foi o que deu pra fazer. Agradeço o carinho de sempre, a amizade. Você é uma pessoa muito especial. Mora aqui no meu coração. E foi uma honra ter participado nesse quadro aqui com você. Beijo no coração, minha amiga. Fica com Deus. Tchau!